E aí pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Eu aqui Silvano Silva ao vivo com vocês. Quando são agora 21 horas e 9 minutos aqui no Rio de Janeiro. Hoje dia 27 do 10 de 2019, uma data muito importante para todos nós, me perdoem, pois hoje, nesse exato momento, a Argentina aguarda a apuração das urnas, a apuração e a contagem dos votos nas urnas para saber quem será o novo presidente da Argentina. E como vocês sabem muito bem, isso foi amplamente divulgado por toda a mídia internacional, nas primárias que houve na Argentina, o Alberto Fernandes, que tem como vice-presidente a Cristina Kistene, estavam com ampla vantagem sobre Maurício Macri. Maurício Macri partiu aí dentro da Argentina para tentar uma virada nessa reta final, fez campanhas, houve apoio do Brasil, o presidente Bolsonaro até fez vários pronunciamentos dizendo que não queria mais uma Venezuela na nossa região, houve toda a pressão possível sobre a Argentina, o Brasil fez vários acordos com a Argentina, fazendo até o comentário, uma suposição do Brasil que haveria uma moeda única na América do Sul para tentar levantar a situação da Argentina e ajudar Maurício Macri. A Argentina chegou até mesmo a ser indicada por Trump e pelos Estados Unidos para a OCDE, para o grupo dos países ricos, mas segundo as pesquisas de boca de urnas que já estão rodando na Argentina, Alberto Fernandes e Cristina Kistene venceram na Argentina, segundo a boca de urna, tá pessoal? Eles venceram, e a vantagem é uma vantagem grande, mas os votos para valer vão começar daqui a pouquinho a contagem, mas isso tem uma explicação, uma coisa muito grande para nós, traz uma lição muito grande para o Brasil também, eu quero tratar uma série de situações sobre essa situação da Argentina para vocês, eu estava há um tempo desse, já tem um tempo estudando esse livro aqui do Jorge Ganata, A Década Roubada, mostrando esse casalzinho aí, olha aí, Nestor Kistene, que já foi embora, e Cristina Kistene, que agora retorna ao poder. Todo mundo sabe que quando a Cristina Kistene saiu do poder, e quando o Maurício Macri venceu na Argentina, o povo gritava e comemorava e se abraçava e dizia adeus à esquerda, dizia adeus à liderança de Cristina Kistene, e olha aí, passa-se um tempo, voltam novamente ao poder. Que coisa, né? Que coisa. Tem gente aí comentando que há possibilidade de o Macri ir para o segundo turno, estou ouvindo aí. Quem dera, né, que haja essa possibilidade mesmo, mas segundo se consta, as pesquisas de boca de urna, é que já há uma derrota, a esquerda argentina já está comemorando, a esquerda mundial já comemora, a diferença é muito grande, a diferença era muito grande nas primárias, tá, pessoal? A diferença é muito grande na primária, e uma situação muito difícil de reverter. Agora, se acontecer de quando as urnas, eu estou deixando bem ciente, está escrito aí para vocês, tá? Que a pesquisa de boca de urna aponta a vitória do Alberto Fernandes, mas ainda não foi apurado os votos para valer, tá, pessoal? Então, a gente aí, tem pessoas aí torcendo que pode ter acontecido, de Macri ir para o segundo turno, de ter acontecido uma virada, tomara, tomara. Eu estou na torcida, estou vendo o Rodrigo, o Rodrigo dizendo que o Macri tem 41, o Fernandes 47, vamos ver, vamos ver que está tendo várias apurações aí, né? Apurações da Argentina, deixa eu pegar aqui, tem várias pessoas aí olhando a votação da Argentina, para a gente perceber se realmente, é, está a contagem dos votos aqui, pelo presente momento, tem 65%, olha só, gente, 65% das urnas apuradas, 65% das urnas apuradas. Aqui está constando, nesse exato momento, que o Macri está com 41,4%, né? Ele tem quase 8 milhões de votos, e o Alberto Fernandes tem 47,2%, quase 9 milhões de votos. Então, se continuar isso, só o Alberto passar 50% mais um, ele ganha. Segundo a pesquisa de boca de urna, o Alberto Fernandes estava ganhando, deixa eu dar uma olhada aqui, eu vou passar para vocês a pesquisa de boca de urna, tá, pessoal? Isso aqui, ó, são gráficos. É, vai compartilhando esse vídeo aí para todo mundo, vamos fazer uma discussão e acompanhar? Daqui a pouquinho nós vamos ter uma decisão, que as urnas estão sendo apuradas, e nós vamos ter uma noção de quem venceu na Argentina a qualquer momento, tá? Mas lembrando que 50% mais um já vence. O Alberto Fernandes está com 47,2%, o Macri 41,4%. Vamos torcer para que haja realmente segundo turno. Agora, com 65% das urnas apuradas, está dando o segundo turno. Mas será que vai ter? Vamos torcer que sim, que haja uma virada nessa situação. Olha aí, ó, essa aí foi a pesquisa de boca de urna. A pesquisa de boca de urna estava dando 51,8% em Alberto Fernandes, ele vencia por 41% dos votos, 51% dos votos, tá? O Macri aí estava ficando, na pesquisa de boca de urna, Macri estava ficando com 35,3%, né? Aí depois vinham os outros grupos aí, o terceiro, 7,3%, o outro 3,1%, e aí migrando o voto. Pode ter acontecido um voto útil aí no Macri para tentar evitar a vitória de Alberto Fernandes, né? Se terminar assim uma proximidade, pode-se acreditar, isso vai dar uma moral gigantesca. Ó, isso aí é pesquisa de boca de urna, tá, pessoal? Pesquisa de boca de urna. Eu vou passar aqui para vocês uma situação. Se, olha, deu uma parada aqui agora, não sei o que aconteceu, calma aí, tô aqui, tô aqui, vamos aqui. Olhem todo mundo aqui para mim, por favor. Vai compartilhando esse vídeo aí para todos os seus amigos. Se houver segundo turno, se houver segundo turno, se realmente na Argentina houver segundo turno, isso pode representar a virada de Maurício Macri. Eu, com toda certeza, o cara nas primárias, nas primárias, ele tomou uma surra sinistra do Alberto Fernandes. E agora, na votação para valer, se houver segundo turno, se houver, porque as contagens que eu tô vendo aqui, tá parecendo que tá bem perto de o Alberto Fernandes, já vencer no primeiro turno, mas a diferença não vai ser tão grande assim, como estava demonstrando a pesquisa de boca de urna, a pesquisa de boca de urna tava dando uma diferença aí de 15 pontos, né? Mas aqui você tá vendo, com 65% das urnas apuradas, é uma diferença de poucos votos, né? É uma diferença aí de 6 pontos percentuais, né? Agora, a grande questão que você percebe aqui, tem que saber o seguinte, aonde que essas urnas foram apuradas? Esses locais que já apuraram, o Macri é mais forte? O Alberto é mais forte? Quem é mais forte nessa região? Eu tô aqui agora, tá? As urnas estão, nesse momento, nesse momento, a pesquisa, a apuração continua dentro da Argentina, tá? Conta-se que 75% dos eleitores da Argentina compareceram às urnas, diz que foi uma eleição recorde, muita gente, outros jornais já dizem que 80% do povo que vota compareceu, então houve um comparecimento muito forte dentro da Argentina, e isso pode representar, pode estar representando aí uma virada do Macri, ou nessa reta final, o pessoal tendo mostrando, tentando mostrar força. agora será que essa virada na reta final, esse povo tentando reverter, será que tá ajudando, ó? Tá aí, ó, 71% das urnas apurada, 71% das urnas apurada, e se mantém, quer dizer, começa a aumentar, o Fernandes tá indo pra 10 milhões de votos, com 47,4% dos votos totais, tá aumentando, se distanciando do Macri, Mac 41,2% ainda, continua, mas ele ainda tá mantendo a distância, então, falta aí apenas 29% das urnas serem apuradas na Argentina, e a qualquer momento nós vamos saber se vai ter segundo turno, ou se o Alberto Fernandes ganha agora, no primeiro turno. Eu quero comentar com vocês algumas coisas aqui, que são interessantes, todo mundo tá comentando, o Macri, ele cometeu alguns erros pontuais, dentro da Argentina. O grande erro do Macri, que é o erro de todo político, é prometer muito, tá, pessoal? É prometer muito, e executar pouco. O Macri prometeu muito, prometeu uma nova Argentina, prometeu muitas reformas, prometeu levar a Argentina para uma economia liberal, mas parece que quando ele olhou e viu o pagamento da Argentina, a oposição que ele tinha, ele resolveu contemporizar, achou que poderia resolver isso depois, e aí o que aconteceu? O Macri começou a ser travado, as reformas do Macri não foram reformas profundas, não foram reformas para resolver a situação, e o que aconteceu? Ele pegou a Argentina com uma crise financeira grande e tá entregando a Argentina com uma crise financeira maior ainda. Agora, a culpa do que aconteceu na Argentina é do Macri? Não. Repito pra vocês, eu tenho acompanhado a situação da Argentina há um tempo, e tenho acompanhado esse livro aqui, que conta a história desse casal, que é o casal que destruiu a Argentina, Nestor Kistener, que já morreu, e a Cristina Kistener, que volta aí como vice-presidente, e esse livro aqui, o título do livro é A Década Roubada. Então, o que acontece? Você percebe aqui nesse livro o que esse pessoal fez, o que esse pessoal fez com a Argentina. A mesma coisa que o PT fez no Brasil. E aí, eu digo pra vocês, existem algumas comparações que nós podemos fazer e algumas perguntas que eu gostaria de fazer pra vocês. Uma das perguntas que eu digo pra vocês e que eu faço uma comparação até mesmo com o nosso país, com o Brasil, é o seguinte, aqui no Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tá na cadeia, tá na cadeia, foi preso. Até que a prisão dele é uma prisão cinco estrelas, como todo mundo sabe. A grande pergunta é por que essa mulher não está na cadeia, gente? Por que Cristina Kistener não foi pra cadeia? É uma pergunta que nós precisamos fazer pra entender essa situação da Argentina. Por que a Cristina Kistener não foi presa? Com amplas provas de desvio de dinheiro, de roubo, de benefício, de lavagem de dinheiro, de dinheiro da Argentina sendo desviado por seus próprios recursos. Por que a Cristina Kistener não foi presa? Mas, pelo contrário, Cristina Kistener volta aí, como é o título do vídeo agora. Cristina Kistener tá aí, como eu botei pra vocês, né? Retrocesso, olha aí. Alberto Fernandes e Cristina Kistener, né? Cristina como a vice, ele como presidente, mas todo mundo sabe que Alberto Fernandes é um vássaro da Cristina Kistener, ela que vai mandar de verdade, que vai dar ordem por trás dos panos, né? Então, o que que acontece? Ela só fez essa troca porque ela sabia que o nome dela estava muito queimado na Argentina e outra, ela fez essa troca porque ela poderia ser presa a qualquer momento. Havia várias informações na Argentina que Cristina Kistener poderia ser presa. Mas, então, o que que ela fez? Ela correndo risco de ir pra cadeia e atrapalhar toda a votação, ela bota o Alberto Fernandes como candidata à presidência e fica como vice. Ela faz uma jogada de mestre, né? Tá aí, ó, mais imagem da Cristina Kistener, né? Aí, a que sempre se veste de vermelho vestiu azul, né? Olha aí, os salvadores da Argentina, né? Cristina Kistener parece até uma santa, né, pessoal? Não tá parecendo com aquelas imagens de santa, né? Toda de azul e branco, né? O marketing faz uma coisa maravilhosa e o doutorado Alberto Fernandes. Mas você percebe que a projeção maior tá sempre em torno de quem? De Cristina Kistener. Então, o que que acontece? Essa mulher deveria estar na cadeia, mas, pelo contrário, todos os sinais apontam que ela volta agora para dirigir e para mandar na Argentina novamente. Então, vou dizer pra vocês uma coisa. O que que significa isso? Aí tem gente que tá dizendo assim, o foro de São Paulo voltou com tudo na Argentina. Não, eu não consigo ver isso. Eu consigo dizer pra você o seguinte, o foro de São Paulo nunca saiu da Argentina. A Cristina Kistene, tá, pessoal? Ela conseguiu aparelhar essa família, né? O Nestor Kistene. Cristina Kistene conseguiu aparelhar a Argentina de um jeito que ela não foi presa. Aqui no Brasil, o Luiz Inácio Guga da Silva foi preso. Mas Cristina Kistene na Argentina não foi presa. Que coisa interessante, né? Ela não foi presa por causa do aparelhamento. E não se engane, o Brasil também está aparelhado. Nós temos aqui no Brasil um STF bolivariano. Nós temos um Congresso bolivariano. O nosso Brasil também está aparelhado na mão da esquerda. Também está aparelhado na mão da esquerda. Nós temos um presidente de direita, mas que tenta trabalhar para o Brasil, mas ao mesmo tempo fica sendo sequestrado por decisões do Congresso e por decisões do STF, que são grupos bolivariano. Ou seja, o Foro de São Paulo nunca saiu da Argentina e nunca saiu do Brasil também. Continuam aí mandando e decidindo o destino do Brasil. E isso nós percebemos a cada dia. Então, o que eu vou dizer para vocês aqui? As pesquisas de boca de urna estão apresentando a vitória de Cristina Kistene, ou melhor, e de Alberto Fernandes e Cristina Kistene já agora no primeiro turno. A apuração do voto aqui está dando agora. Deixa eu fazer uma atualização aqui. Está dando 47. Diminuiu para o Macri agora. Macri começou a ficar para trás. 75% das urnas apuradas. Alberto Fernandes começa a crescer nas pesquisas. 47,5% subiu um ponto. O Macri 41,1%. Caiu um ponto. e parece que o Alberto começa a descolar do Macri agora. Indo em direção a uma provável vitória já no primeiro turno, como diz a boca de urna. Vamos torcer que não. Vamos torcer que haja. Se houver que ainda que o Alberto Fernandes fique lá com 49,9%, ainda que seja, e o Macri consiga ir para o segundo turno, gente, isso vai ser algo maravilhoso. Porque o Macri vai com moral, vai ter uma disputa cara a cara com o Alberto Fernandes e assim mesmo aí vai ser outra situação. Mas mesmo assim vai ser difícil para o Macri, tá? A situação do Macri dentro da Argentina é muito complicada. E eu vou contar para vocês uma coisa. Gente, o poder, o poder é uma coisa interessante. Quando a pessoa está na posição de poder, parece que algumas pessoas que estão na posição de poder se esquecem das promessas que fez, se esquece das promessas de campanha, se esquece de quem os levou aonde estão. Parece que quando a pessoa está no poder, parece que eles são anestesiados, tá? Eles são anestesiados por uma sensação de que são todo poderoso, que ninguém vai lhes arrancar do poder, que ninguém vai lhes cheirar. Parece que ter tanto cargo, ter tanta posição, né? Ter a caneta na mão para determinar, para fazer, ter todo mundo bajurando em volta, isso lhe dá uma sensação de poder gigantesco. Só que não esqueça, todo mundo que esteve no poder e gostou do poder, caiu. O poder é transitório, o poder é transitório. Quem não agir na posição do poder com ética, com retidão, cumprindo as promessas que fez, agindo baseado no interesse público, no interesse do povo, vai chegar a hora para todo mundo. Ok, pessoal? Nós já vimos até que mesmo no Brasil, várias temporadas no Brasil, o PSDB achava que ficaria no poder para sempre no Brasil. Veio o PT e derrubou o PSDB. O PT achava que ficaria no poder para sempre e ficaram, muito tempo no poder. Mas veio aí o presidente Bolsonaro e tirou o PT. Agora estamos aí com o presidente Bolsonaro. Uma nova época, um novo momento do Brasil. E o presidente Bolsonaro tem que olhar para o Macri, tem que olhar para a história para não cometer os mesmos erros que essas pessoas cometeram. Ok, pessoal? E algumas coisas que o Bolsonaro tem feito no Brasil eu acho muito interessante porque o Bolsonaro fez uma reforma da Previdência no Brasil corajosa. Eu duvido se outro presidente conseguiria fazer uma reforma da Previdência tão corajosa quanto a que o presidente Bolsonaro fez. Alguém está até dizendo ah, mas o Congresso desidratou a reforma do presidente Bolsonaro. Paulo Guedes queria um trilhão e seis e cem bilhões de economia. É verdade. Era o objetivo do Paulo Guedes. Mas o presidente Bolsonaro foi corajoso ao propor uma reforma tão profunda como essa. Então o Bolsonaro aqui no Brasil está tendo coragem. O Macri na Argentina ele tentou propor alguma coisa e teve medo. E retroagiu. Então o que eu quero dizer para vocês aí? É momento, gente, de agir com coragem. é momento de quem está no poder no Brasil entender que esse poder é transitório. Não ficarão no poder para sempre. Nem no Brasil nem na Argentina nem em canto nenhum. Ou seja, a pessoa que está ali no poder tem oportunidade de decidir. Mas eu vou contar para você uma coisa. O cargo de presidente de um país é um cargo difícil. Porque imagina que o presidente de um país ele é uma pessoa deixa eu baixar um pouco aqui mais para vocês me olharem melhor. O presidente de um país imagina que ele é uma pessoa que ele está no alto de um galho ele está em cima de uma árvore e embaixo do presidente tem um monte de gente aqualhando a árvore para ele cair. É igual o Bolsonaro aqui no Brasil. O Bolsonaro está lá no alto da árvore ele é presidente do Brasil. Mas embaixo tem a esquerda embaixo tem um monte de grupo sacudindo a árvore tentando fazer o Bolsonaro cair. E o que vai manter o Bolsonaro de pé no Brasil? E pode determinar a vitória do Bolsonaro agora e quando chegar o momento o Bolsonaro se quiser continuar no cargo por mais anos? O que vai determinar vai ser o presidente Jair Bolsonaro cumprir as promessas que ele faz ao povo. O presidente Bolsonaro precisa governar com o povo. Enquanto o presidente capitão Jair Bolsonaro governar com o povo com toda a certeza gente o Brasil o presidente Bolsonaro vai ter o apoio total da população né? E eu vou contar pra você uma coisa eu duvido um presidente ser impeachmado tendo apoio do povo não consegue ninguém consegue derrubar um presidente que tem apoio do povo porque geralmente o impeachment ele acontece diante de uma ação política tá pessoal? E pra conseguir derrubar um presidente do Brasil é uma coisa muito complicada ó acaba de ser atualizado aí tá indo pra quase 80% das urnas apuradas na Argentina o Fernandes continua com 4.7 47.5 e o Macri 41.1 olha vamos ver aí vamos ver quando tiver com 90% das urnas apuradas porque se houver segundo turno e se o Macri tiver indo pro segundo turno isso significa que houve uma reação e se houve uma reação do Macri a esperança eu sei que tá todo mundo torcendo aí no Brasil para que haja uma reação do Macri não é isso pessoal? então vamos torcer aí pra que haja essa reação eu jamais pelo amor de Deus jamais vou querer que Cristina Kirchner volte a liderança da Argentina eu quero ver essa mulher na cadeia eu quero ver essa mulher presa e outra o foro de São Paulo repito mais uma vez porque se tivesse saído Cristina Kirchner estava na cadeia haveria alguma aplicação sobre essa mulher ok? mas o Macri eu fiquei sabendo olha parece que nessa reta final a direita na Argentina a direita resolveu apoiar o Macri nessa reta final para Cristina Kirchner não voltar no poder então parece que tá todo mundo dando um voto útil no Macri isso está aparentando aqui e por que isso? porque o Macri durante o período dele como presidente ele começou a ficar estendendo as asinhas dele pra esquerda e ele foi procurar a própria família Kirchner para lhe apoiar na presidência tá pessoal? então ele começou a abrir as asinhas começou a dizer que ele não era de direita que ele era de centro o Macri começou a dar uma né uma divisão e aí o que que aconteceu? né ó tem gente comentando que tá tendo fraude na Argentina como assim? fraude pra quem? eu quero entender essa fraude vocês estão dizendo vocês estão comentando sobre fraude na Argentina vocês estão dizendo que a fraude é do Macri ou do Alberto Fernandes se o Alberto Fernandes tá fazendo fraude como assim se ele não é o presidente da Argentina né o presidente da Argentina tem uma força gigantesca como assim? fraude agora há um retrocesso acontecendo na Argentina de forma total eu vou passar aqui agora um gráfico pra você esse gráfico tá sendo muito compartilhado por muitas pessoas que mostra algumas diferenças que houve no governo da Cristina Kirchner para o governo do Macri pra vocês entender tipo assim que a Cristina Kirchner deixou a Argentina numa situação ruim e o Macri levou a Argentina pra situação mais ruim ainda ou seja a situação piorou durante o governo do Macri esse gráfico tá sendo muito usado acredito até que tenha sido feito pega a própria esquerda na Argentina olha aí ó tá aí a situação Cristina Kirchner 2002 né 2005 Macri 2016 2019 é 2019 tá aí ó o PIB né acumulado em 4 anos a Cristina Kirchner 1.4 o Macri menos 4.3 ou seja o PIB caiu mais ainda no governo do Macri mas quem foi que deixou a herança maldita Cristina Kirchner tem gente que tá querendo dizer que piorou a situação no governo do Macri mas quem botou a Argentina no fundo do poço foi a Cristina Kirchner tá outra pobreza porcentagem da pobreza no período do governo da Cristina Kirchner tá aí ó 29% do Macri 36% a pobreza aumentou mas quem é que levou a Argentina pro buraco Cristina Kirchner é a infração na Argentina durante o governo da Cristina Kirchner 35.5% da infração durante o governo do Macri 42.6 isso é verdade vários comerciantes diziam que perceberam que no governo do Macri a coisa piorou mas esquecem que a tendência era piorar porque a Cristina Kirchner deixou o país rebentado caramba deixou o país rebentado desempenho tá aí ó 10% do Macri né desempenho do país tal da Cristina Kirchner 5.9 do Macri 10.1 fuga de capital acumulado né fuga de capital dinheiro saindo no período da Cristina 17 bilhões ponto 554 no Macri 70 bilhões né em bilhões aí em milhões e bilhões é fuga de capital da Argentina é crescimento é da renda pública né tá aí ó é da dívida né da dívida pública da Argentina durante o governo da Cristina Kirchner 43.471 do Macri 112 né então houve um aumento houve mas quem assentou a base Cristina Kirchner tirou a confiança do mundo né então daí você dá pra perceber deixa eu tirar esse gráfico que tem algumas coisas aí que eu mesmo não tô compreendendo algumas coisas deixa eu voltar esse gráfico olha aqui pra mim oi 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 calma aí calma aí oi oi tô aqui tô aqui ok pessoal deixa eu passar uma coisa pra você a Cristina Kirchner arrasou essa família arrasou a Argentina tá então eu lembro que eles deram eles deixaram de pagar vários fundos internacionais é deram calote em várias empresas eu lembro até uma dos Estados Unidos né no período da Cristina Kirchner eles tinham que pagar uma dívida né e houve até uma ação judicial nos Estados Unidos pra ela pagar ela não pagou ou seja levou a Argentina pra uma situação pior ainda então como é que uma pessoa que levou a Argentina para o buraco vai voltar agora com a promessa de que vai resolver a situação da Argentina eu não consigo entender isso então é é absurdo alguém achar que a Cristina Kirchner é solução pra alguma coisa na Argentina tá eu não consigo ó pego o que tá aparecendo aqui o Macri caiu mais um pouco tá 41% agora o Fernandes tá estacionado em 47.5 olha nesse momento falta aí 21% das urnas a serem apuradas tá 21% das urnas a serem apuradas mas pra tudo que tá apontando aqui tá dando segundo turno tá pessoal tá dando segundo turno eu disse pra você que a boca de urna tava dando vitória para o para o Roberto Fernandes e a Cristina Kirchner ok e há uma coisa estranha aí porque na boca de urna é olha aqui ó o Maria José Rosentino Silvano seu canal tá enchendo de esquerdista pelas críticas ao Bolsonaro minha amiga é Maria eu sempre vou criticar qualquer um que eu achar que eu devo criticar tá com todo respeito a você eu vou criticar o Bolsonaro eu vou criticar o Itzel eu vou criticar o prefeito de Nova Iguaçu eu vou criticar o Papa Francisco eu vou criticar quem for se eu achar que eu devo criticar no canal eu vou criticar com todo respeito a vocês esse canal aqui não é canal do governo tá esse canal apoia o governo mas esse canal aqui é um canal que eu dou minhas opiniões apoiando o governo e criticando o governo sempre que necessário esse canal aqui já fez o trabalho de botar o presidente Bolsonaro onde tá que é presidente do Brasil e vai apoiar quando necessário e criticar quando necessário ok minha amiga então ah tem esquerdista aqui então que venha porque eu não sou esquerdista ok venha a vontade de esquerdista quem quiser vir assistir esse canal esse canal tá aberto pra todo mundo assistir agora se quer esquerdista eu sempre tô dizendo aqui as verdades sobre o Inácio Guga da Silva as verdades sobre o PT quem me acompanha no canal sabe que eu digo a verdade sobre todos e eu não vou poupar crítica a quem quer que seja a hora que eu tiver de criticar eu vou criticar e eu vou ser sincero com vocês se um dia esse canal aqui parar de dizer a verdade meu amigo eu fecho esse canal isso é brincadeira olha vou contar pra você uma coisa se der uma coisa que irrita a gente hoje em dia é essa ideia de ficar só lambendo bota tem que lamber bota tem que lamber bota gente olha os canais que lambe bota eu vou dizer pra vocês aqui os canais tá Maria com todo respeito a você com todo carinho mesmo não tô te atacando nem nada mas os canais que lambe bota eu vou dizer pra você tem vários terça livre pode ir pra lá gente é o canal dos lambe bota terça livre liga o vlog é o canal que sempre só vai dizer vista a pátria é os lambi bota comunicação e política esses são os canais que vocês nunca vão ver nenhuma crítica ao governo são os canais lambi bota nunca vocês vão ver nenhuma crítica aos filhos do presidente Bolsonaro eles amam o fraco Bolsonaro chega até a carregar nas costas e quando o dia se um dia o fraco Bolsonaro for preso eles vão chamar vocês pra protestar na porta do presídio né com a faixa vão botar bem grande a faixa Flávio Bolsonaro não é uma pessoa é uma ideia Flávio Bolsonaro livre vocês vão ver isso daí garanto isso pra você mas esse canal aqui não tem outros canais aí também ok mas eu cito esses quatro aí pra vocês tá mas esse canal aqui o canal Silvano Silva o vlog Silvano Silva vai dizer eu vou apoiar o governo quando o governo acertar eu vou criticar o governo quando o governo errar eu vou perder mil dois mil três mil inscritos depois perco mais mil dois mil três mil não tem perigo nenhum a única coisa que eu não posso é perder a minha dignidade a minha autenticidade o meu respeito próprio e essa capacidade de eu olhar no rosto olhar meu rosto no espelho e dizer caramba cara você tem sido honesto com você e você tem sido honesto com seus inscritos eu devo aqui nesse canal satisfação aos meus inscritos eu sou verdadeiro os meus inscritos ok não recebo dinheiro do governo não recebo dinheiro do presidente Bolsonaro do Flávio Bolsonaro do Luiz Inácio Lula da Silva do PSDB do Novo do PSL eu não recebo de nenhum deles então ninguém vai dizer o que eu devo dizer aqui nesse canal se o presidente acertar presidente Bolsonaro acertou arrebentou presidente Bolsonaro deu bobeira errou feio presidente Bolsonaro aí um monte de gente vai sair do meu canal ah tô saindo do teu canal porque tu é um comunista um esquerdista não porque não pode criticar é é o tal do petista do sinal trocado o petista do sinal trocado só erogia né só fica é igual boneco de posto só fica assim que bom só batendo palma aqui não desculpa gente desculpa não é nada contra você não tá Maria respeito muito obrigado até o carinho ter usado o superchat mas tem muita gente tentando determinar o que eu digo aqui nesse canal e ninguém vai determinar aí ó o André Luiz aqui tá dizendo Silvano Silva é um infiltrado na direita ô André Luiz Silvano Silva é um infiltrado na direita né não sou eu não o Augusto Aras o petista é um infiltrado no governo outra André Mendonça o petista André Mendonça que fez um livro pro diastrófago que é ministro do governo Bolsonaro né o chefe da EGU é um infiltrado no governo esse eu te garanto outra meu amigo outro infiltrado o ministro da defesa Fernando Azevedo ministro da defesa assessor era assessor do Tófago trabalhou pro governo Dilma esse general Fernando Azevedo infiltrado no governo esse é infiltrado Silvano Silva não Silvano Silva não é infiltrado em coisa nenhuma tá sempre aqui dizendo a verdade vamos aqui prosseguir acompanhando ó 80% das urnas apuradas na Argentina Alberto Fernandes acaba de crescer um ponto na pesquisa 47.6 Macri continua estacionado em 41% dos votos mas se continuar do jeito que tá nós estamos vendo aí tá pessoal nós estamos vendo aí um segundo turno eu sou sincero dizer pra você se acontecer um segundo turno na Argentina vai ser maravilhoso se acontecer um segundo turno na Argentina o Macri vai pro segundo turno com moral tá pessoal porque nas prévias ele perdeu com 15% de diferença a boca de urna tava dando 15% de diferença então se o Macri conseguir ir pro segundo turno ele vai pra uma crescente ele vai pra uma virada é igual o time de futebol né o time tá no primeiro tempo ele perdeu né o time no primeiro tempo perdeu aí chega lá no segundo tempo ele começa aquela virada faz um gol aí o time se anima então o Macri pessoal pode tá agora pegando um fôlego para virar pra cima do Alberto Fernandes eita coisa boa hein eita coisa boa olha vamos comemorar vamos ficar na torcida vamos ficar na torcida eu tô aqui acompanhando a votação com você enquanto isso deixa eu passar pra vocês aqui algumas coisas o o Celso Amorim Celso Amorim que era o ministro das relações exteriores do governo de Luiz Inácio Lula da Silva Celso Amorim disse que o Alberto Fernandes e a Cristina Kistin estão voltando ao poder na Argentina e que isso é uma tendência para toda América do Sul a esquerda está voltando ao poder foi o que disse Celso Amorim eles tentaram eles estão tentando mas está pintando aí segundo turno está pintando aí segundo turno vamos ver aqui a movimentação no Twitter né vamos ver aqui a movimentação no Twitter o Maurício Macri está acompanhando com toda certeza a apuração dos votos com uma multidão né ele está aqui ó com uma multidão acompanhando é ao vivo da Costa Salgueiro Salgueiro ele está junto com o pessoal assistindo a apuração dos votos e torcendo para uma virada o Maurício Macri para pelo menos aconteça um segundo turno que é o que ele está buscando né e para ele conseguir ir para o segundo turno ele precisa apenas segurar o Alberto Fernandes e ele se manter no que ele está acima de 40% dos votos para ele conseguir ir para o segundo turno e o Alberto não passar de 50% mais um porque ele só precisa de 50% mais um dos votos e ele já passa olha o Macri soltou uma mensagem há pouco tempo atrás dizendo parabéns a todos os argentinos que votaram e se expressaram em paz agora paciência e tranquilidade enquanto os votos são contados mais do que nunca forçar os promotores responsáveis por cuidar da vontade do povo e agradecer por seu compromisso então Macri aí juntamente com o povo está todo o Brasil acompanhando nesse momento as votações na Argentina os esquerdistas estão dando aqui Joana Maranhão dizendo o seguinte gostaria de mandar de mandar todos os brazucas que defenderam o governo Macri educadamente para a casa do KITE ele perdeu a eleição e afundou o país olha o Joana Maranhão está estranho vocês comemoraram antes do tempo eu botei até aí que o Macri houve um retrocesso o Macri perdeu na boca de urna mas se o Macri for para o segundo turno o Macri vai virar esse negócio se tiver segundo turno eu não consigo ver uma vitória da Cristina Kirchner tá pessoal vai demonstrar que o Macri conseguiu a virada e aí vai ser a questão de ele saber usar essa virada então a esquerdalha a esquerdalha está comemorando dizendo que aí já perdeu a boca de urna também disse que aí perdeu mas houve um erro aqui a boca de urna dizia que ficaria 15% de votos de diferença eu estou vendo aqui agora o Macri começa a dar uma caída 82% das urnas apuradas o Macri está indo para 40% ponto 9 mas o Alberto Fernandes não move também não está com cara do Fernandes ganhar no primeiro turno tá pessoal até que as regras na Argentina às vezes é diferente por exemplo na Bolívia se passar de 40% dos votos se eu não me engano já é contado como vitória no primeiro turno cada país tem as suas regras eleitorais deixa eu ver aqui então vamos aí se alguém tiver alguma notícia vai passando para mim me manda pelo zap ó estou vendo o pessoal aí postando então está dando segundo turno agora não sei se vai começar a apuração de uma região maior e a gente não sabe como que isso pode acontecer mas até o presente momento até o presente momento até o presente momento está dando vitória vitória de de ninguém está dando segundo turno perdoe perdoe tá dando aqui segundo turno mas eu vou contar para você uma coisa independente de quem vai assumir o poder na Argentina que a gente espera que volte que o Macri continue que não volte à esquerda que o Macri continue na Argentina não que eu ame o Macri ou que eu goste do Macri eu vou dizer para você uma coisa o Macri nunca me empolgou em nada Macri tá Macri nunca me empolgou agora o que eu não quero é que volte a Cristina Kirchner eu não quero é que volte à esquerda isso que eu não quero mas dizer que eu morro de amores pelo Macri que eu sou defensor de Macri não é bem assim também o que a gente não quer é que a esquerda volte na Argentina e a opção é o Macri porque o Macri como eu digo para você ele ficou muito em cima do muro né e quem fica em cima do muro não agrada nenhum nem a outro eu disse isso várias vezes no meu canal o Macri tem um jeito de agir que ele tenta agradar todo mundo e quem quer agradar todo mundo no final não agrada ninguém e essa sempre foi a posição do Macri tentar agradar todo mundo ok e se o Macri conseguir ir para o segundo turno eu vou dizer para vocês uma coisa é mais mérito do povo com medo da volta da Cristina Kirchner do que das habilidades do Macri como presidente porque o Macri como presidente não conseguiu propor e fazer as reformas que ele prometeu em campanha não conseguiu fazer um governo que empolgasse a Argentina é verdade ele pegou uma bomba na mão pegou um país devastado pegou uma situação horrível mas mesmo assim é muito complicada a situação olha aí 83% das urnas apuradas até o presente momento 83% das urnas apuradas até o presente momento está dando segundo turno na Argentina pessoal olha vou contar pra você se der segundo turno na Argentina mesmo é pra ser comemorado em toda América tá pessoal é pra ser comemorado em toda América mas repito pra vocês é mais mérito do povo que não quer Cristina Cristina de volta do que da habilidade do próprio Maurício Macri que vou ser sincero com você como presidente da Argentina foi um verdadeiro banana um verdadeiro banana um péssimo presidente não conseguiu ser firme não conseguiu propor reforma ele começou a tergevisar no que ele tinha prometido não conseguiu aprofundar as reformas que ele tinha tinha dito que faria então se ele conseguir ir para o segundo turno vai ser um milagre eu acredito que se ele for para o segundo turno ele vai conseguir virar para cima do Alberto Fernandes porque dizia na zona que o Alberto Fernandes ganhava com 15% dos votos então se se vai ter segundo turno com uma diferença o terceiro lugar o Roberto Gavagni ele está aqui com 6% dos votos Roberto Gavagni o outro Nicolás Delcano está com 2% dos votos o outro Júlio Gomes está com 1.7 o outro aqui o José Luiz Specht com 1.5 então se você for contar aqui os outros votos nós temos aqui para brigar para saber quem vai ficar do lado do Alberto do Fernandes e da Cristina Kirchner e quem vai ficar do lado do Macri nós vamos ter na disputa aproximadamente estou fazendo um cálculo básico aqui vai ter aproximadamente 11 a 12% dos votos que vai dar o total aqui deixa eu botar aqui deixa eu ver 1.5 milhão 12 milhões 2 milhões vai estar na disputa quase 4 milhões de votos que votaram nos outros 4 candidatos que estão ficando para trás eu estou botando só os principais aqui que estão indo então vai ter quase 4 milhões de votos que podem decidir quem vai ser o próximo presidente da Argentina se isso é se tiver segundo turno mas vocês disseram com vocês o negócio aqui não está movimentando muito o Macri está descendo mas é pouco está parecendo que está segurando segundo turno está tudo indicando segundo turno na Argentina tá ó informações aqui até agora de outros jornais nesse momento mais de 75% das urnas apuradas da Argentina já estão apuradas a dupla peronista Alberto Fernandes e Cristina Kirchner 47% dos votos Maurício Macri 41.2 que daria vitória ao esquerdista já no primeiro turno que daria né ó tá vendo na Argentina é diferente pega as regras olha aí ó viu a situação pega as regras eleitorais da Argentina o primeiro colocado ser eleito em primeiro turno se tiver se tiver 45% dos votos ou 40% e 10 pontos de vantagem de regação ao segundo viu é igual na Bolívia na Bolívia 40% dos votos já dá vitória é ao 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 segundo então nesse momento o Alberto Fernandes já é o presidente da Argentina sim tá pessoal se o Alberto Fernandes mantesse acima de 40% acima de 45% dos votos segundo as regras da Argentina ó por isso que eu fui buscar as regras tá se o Alberto Fernandes se manter acima de 45% dos votos ele já ganha agora no primeiro turno tá pessoal e segundo consta-se essa votação aqui já está dando vitória ao Alberto Fernandes no primeiro turno eu acho difícil falta aí ó Alberto Fernandes acaba de disparar pra cima do Macri tá indo para 47.7 dos votos apurados tá o Macri com 40.9 o Macri conseguiu uma reação boa se fosse aqui no Brasil daria segundo turno mas a regra da Argentina é diferente a regra da Argentina é diferente da regra do Brasil eu vou ser sincero com vocês pelo que eu estou vendo aqui Alberto Fernandes já é o presidente da Argentina no primeiro turno vamos parar de cantar reação ou parar de cantar vitória não adianta agora a Argentina volta pra mão da esquerda e a esquerda no Brasil e em todo canto já comemora a vitória de Alberto Fernandes como novo presidente da Argentina não consigo ver nesse momento ó não consigo ver nesse momento tem gente dizendo aqui que ainda tem jogo que ainda tem eita meu Deus do céu desculpa pessoal desculpa desculpa não sei o que aconteceu parece quebrou aqui meu meu negócio aqui quebrou desculpa quebrou aqui o a eu estava vendo que estava acontecendo alguma coisa né mas quebrou eu acho que vai cair de novo quebrou aqui o meu o meu visorzinho da câmera aqui é um negocinho que segura a câmera deixa eu ai meu Deus do céu que coisa boa hein eita povo essa vitória aí do essa vitória não é não é não é o Catiúcia não tem mais como não consigo ver ó vou botar aqui no outro no pau de selvis aqui tá pessoal vou botar aqui no pau de selvis olha que doideira eu vou fazer eu estou usando aqui o pau de selvis porque acaba de quebrar aqui agora tá acaba de quebrar o meu acaba de quebrar aqui o sozinho quebrou aquele negocinho que segura a câmera do meu aparelho quebrou aqui ao vivo com vocês não meu amigo o Macri perdeu tá o Macri perdeu até o presente momento o Macri está perdendo é tem gente achando que ainda tem jogo mas não tem jogo não tá Alberto Fernandes se torna o novo presidente da Argentina tá falta aí agora 15% das urnas a ser apurada Alberto Fernandes já está já é o presidente da Argentina com 47.7% dos votos Macri começou a ter uma queda agora está com 40.9% ok e o que que acontece é que acima de 45% dos votos a vitória é do é de quem vencer quem atingir 45% dos votos das urnas apuradas 45% dos votos já entra como vencedor na nas contagens da Argentina ok e o que que acontece só pegar as regras eleitorais vou repetir de novo pra vocês as regras pelas regras eleitorais da Argentina o primeiro colocado será eleito em primeiro turno se tiver 45% dos votos ou 40% e 10 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado então nesse momento o Alberto Fernandes e Cristina Kirchner tem nesse momento 47.7% já passou de 45% então se torna o novo presidente da Argentina nesse exato momento é triste é duro ver uma situação dessa e perceber que eles estão voltando ao poder na Argentina aí a prisão da Cristina Kirchner não vai acontecer nunca não vai ser presa nunca se como senadora ela estava como senadora ela não foi presa imagina como imagina como presidente da Argentina vice-presidente da Argentina se ela vai ser presa não vai ser presa então passo pra vocês aqui que o Macri ele foi o arquiteto da sua própria derrota tá pessoal essa é a grande verdade deixa eu tirar esse negócio daqui que já caiu o Macri Maurício Macri foi o real arquiteto da sua derrota Maurício Macri não cumpriu o que prometeu ele foi sim barreirado por um congresso na Argentina de esquerda ele foi sim sabotado o seu governo pela esquerda que trabalhou para o sabotar mas em dado momento o Macri não quis enfrentar o que devia enfrentar fez reformas que não foram profundas não entrou com uma com uma reforma liberal de verdade na economia da Argentina e aí você vê isso aí que está acontecendo eu estou vendo aqui algumas pessoas fazendo perguntas eu vou ver as perguntas de vocês agora o Mercúio diz você acha que isso vai afetar o Brasil olha não diretamente não diretamente mas afeta em questões de relações comerciais o Brasil você sabe que agora o Brasil tem essa questão dos acordos com o Mercosul que é Brasil Argentina são as cabeças do Mercosul e o presidente capitão Jair Bolsonaro tinha ameaçado que se o Macri perdesse na Argentina e a Cristina voltasse ele ia sair do Mercosul o Brasil ia sair do Mercosul eu lembro que quando o presidente Bolsonaro assumiu a presidência ainda em campanha Bolsonaro e o Paulo Guedes eles comentavam que o Brasil ia deixar de priorizar o Mercosul tá pessoal mas depois que houve essa negociação com a União Europeia o Brasil começou a focar muito o Mercosul então a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente se o presidente Bolsonaro vai abandonar de vez a Argentina ou vai continuar a negociação com a Argentina a grande verdade é que vocês estão percebendo a volta da esquerda na nossa região a Argentina voltar pra mão da esquerda né depois de tudo que a esquerda fez na Argentina isso é um péssimo sinal mas repito o Macri não cumpriu o que prometeu e que isso fique como alerta para o Brasil que isso fique como ensinamento para todos nós o poder é transitório o poder não é eterno o presidente Bolsonaro ganhou com o apoio do povo e enquanto ele caminhar com o povo ele vai ter o apoio do povo então o presidente Bolsonaro precisa sim continuar focado no povo né fazer as reformas necessárias que o Brasil precisa precisa sim o presidente Bolsonaro fazer um governo de enfrentamento ao que está aí agora no Brasil porque se ele não enfrentar o que está acontecendo no Brasil ele não vai ter apoio do povo o povo vai começar o abandonar e eu vou dizer para vocês uma coisa não se engane pessoal não se engane existe hoje uma bolha no Twitter existe uma bolha no Twitter né existe uma bolha hoje nas redes sociais é comprovada isso que é uma bolha comandada por um grupo ligado aos filhos do presidente Bolsonaro isso é uma bolha essa bolha que está hoje funcionando dentro do Twitter não corresponde ao que as pessoas realmente pensam então muito cuidado em se guiar pela bolha tá é momento de romper essa bolha que está acontecendo aí nas redes sociais e andar realmente com o povo eu pessoalmente não estou gostando do que está acontecendo hoje no Brasil havia marcado uma manifestação aí para o dia 3 de novembro que seria antes da decisão do STF mas vocês viram que houve uma manipulação dos filhos do presidente capitão Jair Bolsonaro né que desmarcar essa manifestação lançaram tags no Twitter para derrubar a manifestação do dia 3 aí havia uma manifestação já marcada para o dia 10 desmarcaram também a manifestação do dia 10 com a seguinte desculpa vai ter Enem Enem nunca atrapalhou nenhuma manifestação no Brasil e outra diante do que está acontecendo no Brasil ou seja vão ser solto 200 mil presos 200 mil presos pessoal podem sair da cadeia dependendo da decisão do STF isso é argumento para você sair na rua agora sair na rua hoje sair na rua nesse momento então eu digo para vocês uma coisa o povo no Brasil está com o presidente capitão Jair Bolsonaro está existe um apoio do povo brasileiro ao presidente capitão Jair Bolsonaro sim o presidente Bolsonaro é apoiado pela nação mas as bobeiras e as atrapalhadas que os filhos do presidente Bolsonaro estão cometendo e fazendo uma atrás da outra tentando controlar os movimentos de rua tentando controlar as redes sociais atacando pessoas que são aliados do próprio governo isso está abrindo uma ruptura que quando realmente o governo precisar do povo e eu não estou dizendo dessa bolha que existe no Twitter porque existe uma bolha no Twitter e vocês vão perceber que isso é uma bolha e não vai demorar muito as máscaras vão cair e vocês vão perceber que tem uma bolha no Twitter tentando controlar e manipular a vontade do povo então eu digo para você o seguinte tem que parar que esse negócio impediu de tentar mandar eu hoje sinto no Brasil sinceramente eu digo para vocês eu sinto que as manifestações do Brasil foram sequestradas os movimentos sociais do Brasil foram sequestrados e isso é horrível para a nossa história isso é horrível para o nosso país tá é isso aí que eu estou dizendo é uma bolha existe uma bolha no Twitter o povo real o povo de verdade quer ir para as ruas o povo de verdade quer se manifestar contra o STF agora mas tem pessoas manipulando redes sociais tentando impedir que o povo vá às ruas né então eu vou dizer para você uma coisa eu não gosto disso que está acontecendo não gosto ninguém vai fechar minha boca aqui e eu vou ser sincero com vocês hoje eu sinceramente hoje eu sinceramente eu sentei hoje parei e pensei e eu disse vou acabar com esse canal do YouTube isso é mentira nenhuma eu estou confessando isso aqui para vocês agora eu hoje sentei parei e disse vou acabar com esse canal do YouTube porque eu não aceito essa pouca vergonha que está acontecendo no meu país não aceito eu sempre saí para a rua para manifestar contra esses canalhas do STF e do Congresso mas agora os movimentos sociais estão sequestrados porque esses esses filhos do presidente Bolsonaro um monte de patetas trapalhões querem determinar quando o povo pode manifestar e quando o povo não pode se manifestar sinceramente eu hoje senti vontade de acabar com esse canal cheguei eu disse eu vou vou pegar e vou cancelar esse canal e acabou meu irmão acabou essa porcaria porque eu estou aqui no canal do YouTube dizendo a verdade dizendo o que eu acredito dizendo o que eu vejo fiel fiel a tudo que eu prometi para vocês sempre defendi a CPI da Lava Toga sempre defendi a Operação Lava Jato sempre defendi Deltan da Ganhol sempre defendi Sérgio Moro mas parece que agora quem defende esse tipo de coisa é esquerdista quem defende esse tipo de coisa é comunista é isso que eles estão tentando fazer vocês pensarem ok porque Silvano Silva defende Deltan defende Moro defende Lava Jato o cara quer a CPI da Lava Toga o cara é contra o STF então é esquerda direita agora é quem defende o Toffoli é quem dá a mão ao Gilma Mendes é o Renan Calheiros agora é direita tá entendendo pessoal sem brincadeira nenhuma hoje eu pensei vou acabar com esse canal que eu tô de saco cheio sem brincadeira e eu vou ser sincero com vocês isso ainda passa pega minha cabeça não tô de história com vocês aqui não que eu não sou de fazer esse tipo de coisa e vocês que estão me assistindo sabem que eu nunca fiz isso aqui eu nunca fiz isso aqui tá mas é porque a gente vai chegando num ponto que a gente diz o certo e vem um monte de vendido canalhas sem vergonha vagabundos tá entendendo vagabundos da pior espécie fazendo vídeos defendendo ou melhor defendendo o errado mentindo pro povo fazendo as pessoas serem enganadas irem pro caminho do erro tá entendendo eu tenho certeza eu digo pra você a máscara de muita gente vai cair olha eu sei tem dia e tem data marcada a máscara de muito canalha vai cair gente canalha que não pensa no Brasil pensa só no bolso porque eu digo pra você fazer isso que eu tô fazendo aqui com vocês agora eu só perco vocês acham que eu tô ganhando ah Silvano tu ganha milhões tu acha que eu ganho dinheiro no YouTube quando eu venho aqui critico quando eu venho aqui digo a verdade não eu deveria ser igual esses aí que querem ficar no meu termo que querem só elogiar que querem fazer o joguinho de não ficar contra nada fica a favor de tudo não dar opinião de verdade eu deveria fazer isso né ficar em cima do muro mentir pra vocês porque mentir é muito melhor só que eu não consigo fazer isso aí eu fiquei pensando assim eu não vou conseguir ficar mentindo eu não vou ficar mentindo não vou não vou ficar mentindo não vou conseguir ficar mentindo pro povo dizendo mentira enganando as pessoas então eu fiquei pensando se é mentira nenhuma é melhor acabar com esse canal caramba acabar com esse canal é chega resolve logo essa questão e eu vou dizer pra vocês uma coisa é duro pessoal é duro o que tá acontecendo hoje no Brasil tá é duro é duro ver isso que tá acontecendo no nosso país tá porque você pode até não está vendo mas está escancarado diante de todos nós que tem gente aí protegendo o STF tem gente esvaziando as ruas impedindo que o povo se manifeste contra o STF impedindo que o povo diga a verdade pro STF tem gente manipulando as ruas tem gente manipulando as ruas tá porque eu garanto pra vocês os absurdos que estão acontecendo no Brasil hoje era pro Brasil já ter ido pra rua e não ter saído das ruas sem brincadeira nenhuma pra vocês era pro Brasil ter saído as ruas e não ter voltado mais pessoal olha atualização aqui 87% das urnas apuradas na Argentina Alberto Fernandes 47.8% dos votos Maurício Macri 40.8% o Alberto está crescendo e o Macri está descendo eu acredito que a qualquer momento o Maurício Macri vai fazer um pronunciamento reconhecendo a vitória da família Kistene tá reconhecendo a vitória da família Kistene eu não consigo ver nesse momento uma reação uma reação do Maurício Macri o povo na Argentina está chorando nas ruas tá já está se mostrando fotos aqui as pessoas chorando nas ruas ok pessoal o povo nas ruas já está chorando muita gente chorando muitas pessoas sofrendo nas ruas percebendo que novamente a Argentina vai voltar para a mão daqueles que saquearam o país daqueles que roubaram o país daqueles que deixaram o país na pior situação que teve Macri ganhou com a promessa de fazer uma reforma profunda mas em algum momento do caminho ele se acovardou teve medo de enfrentar o congresso teve medo de enfrentar a suprema corte da Argentina teve medo de encarar as verdadeiras situações e fez reformas rasas e por isso a situação financeira da Argentina não mudou a pobreza aumentou a infração aumentou a fome apareceu e aí o que que aconteceu a esquerda volta ao poder na Argentina não tem pra onde correr os números que estão apresentando aqui não vejo mais como Macri reverter isso eu quero dizer uma coisa aqui pra você escuta bem o que eu vou dizer pra vocês aqui talvez isso que eu vou dizer pra vocês nunca ninguém disse pra vocês mas eu quero que fique na mente de todos vocês o que eu vou dizer aqui pra que vocês acordem sobre uma coisa escute bem o que eu vou dizer aqui no Brasil isso que está acontecendo na Argentina pode acontecer no Brasil sim ou não eu quero perguntar a vocês que estão me assistindo agora o que aconteceu na Argentina hoje porque o Alberto Fernandes e a Cristina Cristin já ganharam já voltaram não tem mais como alcançar eu quero perguntar a vocês que estão me assistindo agora o que aconteceu na Argentina pode acontecer no Brasil sim ou não quem acha sim responde sim quem acha não responde não eu estou olhando vocês olha aí sim Lucas Rocha sim Luísa Rocha Maria não não tem como olha aí a maioria sim outros não sim não sim a maioria está dizendo sim pode alguns estão dizendo não não tem não tem como pode sim olha aí Edson Barros Ivanô Onofre está dizendo não a maioria está dizendo sim o que está acontecendo na Argentina hoje pode acontecer no Brasil sim ou não pessoal sim sim a grande maioria está dizendo sim a grande maioria está dizendo sim olha aí eu consigo botar para vocês aqui que 70% 70% do povo 79% está dizendo sim aí ó agora o sim predominou totalmente a vitória do sim o que aconteceu na Argentina pode acontecer no Brasil sim pode acontecer no Brasil sim pode pode infelizmente a Ivanildo disse infelizmente sim pode ora quem disse que não meu amigo eu vou contar para você uma coisa política toda hora as coisas viram no político então vamos lá que eu vou dizer para você uma coisa aqui que eu quero dizer para você e eu vou dizer para você uma coisa aqui e eu quero que você guarde isso na sua mente existe uma uma porcentagem da população que é politizada tá existe uma porcentagem da população que é politizada politizada que entende de política que acompanha política dessa parte da população uma parte grande apoia o presidente Bolsonaro outra parte apoia o PT e a esquerda outras partes tentam ser centrista dizer que não são do lado nem de A nem de B tentam ficar no centro você pode chamar ele do que você quiser mas existe essa parte existe agora eu vou dizer uma coisa aqui para você você pode até não acreditar no que eu vou dizer para você mas 70% do povo do Brasil 70% do povo do Brasil não está nem aí se o presidente é Bolsonaro se o presidente é Luiz Inácio Lula da Silva se o presidente não estão nem aí eles estão preocupados com a situação econômica do Brasil uma grande porcentagem do Brasil está preocupado com emprego está preocupado com geração de emprego com a economia e não só isso estão preocupados também de olhar para o Brasil e ver que não está acontecendo mais roubo que o Brasil está entrando por um caminho honesto uma pequena parte foca nessa área a grande parte do Brasil foca em situação econômica emprego eu vou contar uma coisa para você você que é pai eu sou pai eu tenho dois filhos você que é pai sabe como que é a situação você pode passar a pior situação da sua vida um monte de coisa mas a situação pesa quando você mete a mão no seu bolso e você vê que você não tem dinheiro para comprar comida está dando para entender? aí você tenta encontrar um emprego e vê que não tem emprego em canto nenhum tá? aí você percebe o seguinte caramba eu estou apoiando o governo mas a situação econômica não mudou e a situação continua piorando então existe vários fatores no Brasil que podem fazer a economia crescer as reformas econômicas do Brasil podem fazer a economia crescer mas não é só reformas econômicas as reformas jurídicas tá pessoal? o Brasil ter segurança jurídica o Brasil ter né? uma justiça firme o Brasil combater a impunidade o Brasil ter segurança isso tudo contribui também para ver se o Brasil vai crescer ou não nos próximos anos então a questão não é só a economia a luta contra a corrupção e contra a impunidade importa e importa muito no Brasil não esqueçam que o Brasil durante o governo de Dilma Rousseff perdeu uma coisa um abraço aí DR DR Notícias está conosco aí ao vivo DR estamos juntos parceiro estamos juntos que Deus abençoe você guerreiro também aí tem o seu canal sigam aí o canal do DR Notícias deixa eu contar pra vocês aqui uma coisa escute o que eu vou dizer pra você anotem isso que eu vou dizer pra você tá pessoal? a economia quando a situação econômica aperta no bolso tá? quando a situação econômica aperta no bolso não tem governo que se sustentem tá? agora digo uma coisa pra vocês o governo Dilma Rousseff o governo do PT começou a fundar o Brasil por causa dos roubos por causa das falcatruas das fraudes mas houve uma coisa que a Dilma perdeu e do governo da Dilma pra cá você tá vendo só o Brasil sendo rebaixado o Brasil foi rebaixado do governo da Dilma pela ESP o Brasil foi rebaixado a sua nota de investimento mundial o Brasil foi rebaixado durante o governo de Temer janeiro lembro muito bem janeiro de 2018 o Brasil foi rebaixado e olha a OCDE tá vindo pro Brasil novamente e o Brasil pode novamente ser rebaixado pelas agências reguladoras internacionais então houve uma coisa que a Dilma perdeu e até agora o Brasil não conseguiu recuperar o Brasil tá tentando tá fazendo reformas tá tentando recuperar mas tá difícil com esse congresso tá difícil com esse STF sabe o que que o Brasil perdeu o Brasil perdeu uma coisa chamada credibilidade o Brasil perdeu credibilidade no mercado internacional o que fizeram com a Petrobras foi algo horrível o que fizeram com as estatais do Brasil foi algo horrível o Brasil perdeu credibilidade no mercado internacional agora o presidente Bolsonaro tá tentando trazer credibilidade mas o STF criando insegurança jurídica o congresso votando a tal da lei do abuso de autoridade trazendo instabilidade jurídica pro Brasil como é que nós voltaremos a crescer gente não é só reforma olha nós tivemos uma reforma da previdência que deve ser comemorada para o pego Brasil mas só a reforma da previdência não basta se o Brasil não tiver segurança jurídica não vamos conseguir atrair investidores e aí eu vou dizer pra você o que aconteceu na Argentina pode acontecer no Brasil pode pode por isso eu vou dizer pra você uma coisa se tem alguém algum filho do presidente Bolsonaro me assistindo agora algum filho do presidente Bolsonaro ou assessor me assistindo se eu pudesse dizer algo pro presidente Bolsonaro agora eu diria pra uma coisa presidente Macri perdeu na Argentina porque achou que poderia fazer reformas rasas andou com o congresso começou a ter conversinha com o STF e se afundou perdeu na Argentina presidente Bolsonaro ande com o povo no Brasil governe com a nação não especificamente com o congresso ou com o STF continue defendendo as pautas que o senhor defendeu quando candidata a presidente enquanto o presidente Bolsonaro andar com o povo pode vir em 2026 ou melhor 2022 Bolsonaro será eleito novamente no Brasil sem brincadeira nenhuma será eleito novamente no Brasil se governar com o povo mas se começar a entrar na onda de Macri meu amigo se começar a andar na onda do Macri e começar de papinho com o STF papinho com o congresso vai ser difícil vai ser difícil porque vai perder o apoio do povo e se perder o apoio do povo perde tudo perde tudo tá vamos ver aqui como é que está as urnas agora olha aí 87% Macri afundando cada vez mais Macri afundando cada vez mais e o Alberto Fernandes subindo cada vez mais eu não consigo vai ter aí 11% das urnas apuradas eu não consigo ver o Alberto Fernandes caindo ele vai ter que cair pra baixo de 45 tá abaixo de 45 é eu não consigo ver segundo turno na Argentina mais já foi gente não adianta vamos aqui reagir agora o que está sendo dizendo o povo está chorando na rua o povo está chorando tá o povo na Argentina tá chorando nas ruas triste as imagens que vem agora da Argentina são imagem de dor são imagem de choro uma nação inteira chorando né o povo chorando porque percebe a volta do mal o mal venceu o mal venceu na Argentina o mesmo grupinho que arrasou a Argentina que levou a Argentina para o fundo do poço retorna agora dizendo que vão fazer voltar a Argentina a crescer mas como vão fazer a Argentina voltar a crescer se foram eles mesmo que destruíram a Argentina e vou dizer pra você uma coisa a vitória de Alberto Fernandes na Argentina derruba as bolsas em toda a região da América do Sul pode acreditar que a bolsa amanhã vai estar em baixa no Brasil vai ter um impacto em toda a nossa região olha só acaba de ser anunciado Sputnik Brasil Alberto Fernandes vence na Argentina no primeiro turno já todos os jornais já estão anunciando a vitória de Fernandes tá pessoal todos os jornais já estão anunciando a vitória de Alberto Fernandes vamos aqui vamos aqui reagir ao que está sendo dito o que está sendo dito com certeza Luiz Inácio Guga da Silva está comemorando dentro da cadeia essa notícia que dentro da cadeia ele tem TV a cabo e outra saiu imagens aí eu vou passar pra vocês aqui olha a imagem que eles estavam fazendo isso aqui é a imagem do Fernandes hoje olha aí o símbolo que o Fernandes estava fazendo que símbolo é esse aí pessoal é o L de Guga Livre é pessoal olha o L olha aí Fernandes comemorando já já estava comemorando desde cedo a sua vitória e comemorando aí mandando mensagem pro líder maior e quem é o líder maior deles Luiz Inácio Guga da Silva o líder maior né que agora voltam a ter o controle da Argentina a esquerda volta ao poder na Argentina e o que aconteceu na Argentina pode sim acontecer no Brasil eu vou dizer pra você uma coisa tá na hora de parar as arrogâncias tá na hora desse povo baixar a bola tem muita gente se sentindo poderosa demais antes do tempo tem muita gente se embriagando com o poder ok pessoal tem muita gente se embriagando com o poder achando que o poder é eterno não o poder não é eterno não se embriague com o poder não se engane o Macri quando assumiu o poder a esquerda estava derrotada na Argentina Macri tinha apoio total do povo ok pessoal Macri tinha o apoio total do povo não vamos permitir que o que aconteceu na Argentina aconteça no Brasil é necessário que o nosso presidente capitão Jair Bolsonaro não cometa os erros que Maurício Macri cometeu Macri começou a tergevisar né começou antes era de direita depois disse que era de centro né o Macri na Argentina né depois disse que era de centro depois começou a ter conversa com a esquerda tentou apoio da esquerda pela sua reeleição pelo amor de Deus e de repente quando você vê Macri tá tomando essa pancada porque não conseguiu fazer as reformas necessárias gente governar um país não é fácil jamais nunca governar um país não é fácil mas eu digo pra você uma coisa é melhor governar tendo o povo do seu lado do que governar contra o povo ou tendo o povo como seu inimigo e eu vou dizer pra você uma coisa o povo na Argentina tentou ajudar o Macri mas já era tarde demais o povo na Argentina tentou ajudar o Macri pessoal mas já era tarde demais não conseguiram reverter não conseguiram reverter a situação eu acredito que se o povo tivesse ajudado o Macri um pouco antes tivesse essa união toda um pouco antes né ele conseguiria reverter mas aqui é editado que eu repito pra você quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém então é muito é muito perigoso esse jogo que tá sendo jogado aqui na América do Sul com a esquerda à espreita tentando tomar o controle dessa região né tentando tomar o controle da região e o Celso Amorim né como disse pra vocês que era o ministro das relações exteriores do PT no governo de Luiz Inácio Guga da Silva disse que disse que eles vão tomar o poder que se ação começa que eles estão tomando o poder de volta em toda América do Sul no Brasil se Deus quiser não vão conseguir tomar retomar o poder aqui no Brasil ó as urnas estão paradas nesse momento 89% das urnas apuradas 47.8% para Alberto Fernandes 40 40.7% dos votos para Maurício Macri nesse momento todos os jornais do mundo já dão a vitória de Alberto Fernandes e já cantam em todos os cantos a derrota de Macri ó parece que o Macri já reconheceu a derrota Macri acaba de reconhecer a derrota ele parece que convidou o Alberto Fernandes para um café da manhã amanhã tá na casa rosada e prometeu que vai ajudar na transição do governo não tem outra coisa a fazer se ele perdeu perdeu vai fazer o que perdeu perdeu agora ele tem que fazer isso mesmo tem que entregar o poder tem que ajudar agora na transição porque é a transição de um país mas acaba de ter de ter sido derrotado vou soltar aqui acredito que tá um pouquinho do discurso aqui dele agora deixa eu ver aqui se eu consigo pegar um pouquinho do discurso do Maurício Macri ó ó ó e agradeço todo mundo graças ó ó ó ó tivemos muita conquista tivemos um crescimento grande na campanha é verdade ó dizer que aprendimos ó aprendemos ó ó ó eu quero dizer que os argentinos aprendimos muito en estes quatro anos e também en estes últimos meses e o que vem também vai ser um aprendizagem E eu desejo de coração, como todos que estamos aqui, que seja por o bom A Argentina que vem, queridos argentinos, nos necessita a todos A todos ponendo o melhor de cada um Assim que, agradeço de coração todo este apoio E como lhe disse, isto recién começa Estamos mais juntos que nunca Por essa Argentina que todos soñamos Gracias, gracias Olha aí, agradeceu Macri reconheceu a vitória Disse que vai tomar um café da manhã amanhã com Alberto Fernandes Que vai fazer uma transição de governo pacífica, tranquila Não tem outra coisa a fazer Vamos torcer muito para que no Brasil isso não aconteça Que o Brasil, a esquerda não volte no poder aqui E vamos torcer para que todos os erros que estão acontecendo neste governo nosso Que possam ser corrigidos Que o governo possa andar com o povo Essas estrapalhadas dos filhos do presidente Bolsonaro Que parem, pelo amor de Deus Que parem essas estrapalhadas E que nós possamos focar no que realmente é importante para o nosso país Que nosso país seja um governo Que nosso país seja um governo focado na luta contra a corrupção Porque essa é a bandeira que levou nosso presidente Aonde está hoje a luta contra a corrupção E que haja uma reforma profunda mesmo na economia do Brasil E que possamos conseguir fazer esse país crescer de verdade Porque se isso realmente não acontecer de fato Aí vai ser difícil A volta da esquerda na Argentina É a derrota de Maurício Macri Que fique como um alerta para o Brasil Um sinal para nós Que o poder é transitório Que não adianta ficar dizendo que já vai ganhar em 2022 Se mal começou o governo Mal começou o governo E já tem gente comentando sobre a regressão em 2022 Esqueça 2022 Foque cada força e energia agora Porque se nós conseguirmos fazer esse Brasil crescer agora 2022 vai ser consequência Consequência de um trabalho bem feito É isso que eu acredito Tá pessoal Se o governo Se o presidente capitão Jair Bolsonaro em 2022 Continuar presidente do Brasil For para a regressão e ganhar Será consequência de um governo bem feito Então isso é o mais importante Trabalhar 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 Andar com o povo Fazer as reformas necessárias Ok pessoal E não permitir que o STF e o Congresso Faça esse retrocesso no nosso país Porque tudo isso também Afasta investidores E tira a nossa credibilidade É o que eu acho E é o que eu passo para todos vocês Muito obrigado carinho da audiência de todos vocês Quis aguardar O nosso vídeo ficou longo Porque eu queria Dar para vocês a resposta final Anunciei aí na capa que A boca de urna anunciava a vitória De Alberto Fernandes A diferença foi menor do que anunciaram Mas Fernandes venceu na Argentina E que isso fique aí como um alerta para todos nós Muito obrigado carinho da audiência de todos vocês Deixa eu ver aqui Muito obrigado aí a todos Que estão comigo até esse presente momento Que Deus abençoe você Que Deus abençoe o Brasil E que você tenha uma semana maravilhosa Tamo junto Muito obrigado aí aos moderadores Roosevelt Paranho Cátia Ustia Obrigado a todos os moderadores Que estiveram conosco aí Nos apoiando Durante essa tão dura transmissão Ninguém gosta de dar notícia ruim Eu não gostaria de dar essa notícia Tá pessoal Mas é momento de analisar Os erros de Macri Para que jamais Venhamos cometer esses erros aqui no Brasil Tamo junto Um abraço a todos Fique com Deus Um abraço a todos Um abraço a todos